Gente, voltei! Entendeu? Eu sei que vocês gostam muito de mim, sabe? Eu adoro também. Mas eu vim com um podcast pra vocês, pra interter a vida de vocês, tá bom? Eu sei que vocês gostam da vida dos outros, tá? Eu sei bastante. Peraí, vou resolver fazer um podcast, porque eu adoro fofocar. Fico de internet, sabe? Pô, vou ganhar dinheiro com isso, né, meu amor? Então, a gente convidou um podcast. Eu sei que tá demais esse podcast. Mas queria resolver, né? Resolvi criar o meu, que é a RevodaCast. Que é muito mais excêntrica e tudo mais. Vou chamar aqui uma pessoa que eu amo de paixão. Mentira, odeio, detesto. É a minha amiga Marcela! Senta aqui, Marcela! Vem cá! Oi, gente! Muito bem, obrigada! Gente, que chique! Parece, né? Para, vai! A gente sabe que você, tipo assim… Pode falar sempre a palavra na língua, né? Ótimo. Tu é talarica, né, amor? Então, tipo, queria saber como é essa vida. A galera de casa também quer saber, eu acho. Talarica, talarica é praia, né, gente? Não, eu sou solteira, né? Mas como é que é ser? Qual que é a experiência? A pessoa vindo em mim, enchendo meu saco… E eu peguei mesmo, assim, o quê? Sabia que namoratava mãe de cima de mim. Mandei print. Ela fingiu que só essa cor, mas nossa, eu pego mesmo. Ai, gente, mas é tipo assim, é correria, né? Porque tem umas moleque nueta, um chifre e tal… Que é rapaz, quando dá gente o meu cabelo, olha… Presta atenção, Raiane, não tem um nozinho. Presta atenção. Então, tipo assim, fico morrendo de medo. Mais fácil, porque é… Entendi. Maravilhosa. Mas, tipo assim, como é que, tipo, você chegou na decisão, tipo assim… Vou roubar um macho dos outros? Pois, gente, você toma conta, sabe de quem? Não é com a carniça, é do urubu, entendeu? Porque é uma carniça, vai ter outras pessoas pra chegar, entendeu? Então, não adianta, entendeu? Então, tipo assim, eu tô certa… Ah, isso é falta de amor próprio, você não acha, não? E porra, olha pra você, presta atenção, gente, não é, repita comigo. O cara tá com a mulher, entendeu? Aí, ele te pega e você é obrigada a ficar com ele, mesmo sabendo que ele tem outra, entendeu? Com o meu orgulho, às vezes… Mas, é isso. Posso perder aqui? Não, amor, isso aqui é vodka. Ah, não, não. Não se preocupa, não. Longe de água. Agora, Marcela, vem cá, vamos um joguinho rapidinho com você, tá bom, meu anjo? Vamos, eu adoro jogo, gente. Complete a frase, amante não, não tem lá. Tem lá assim, senhora, viu, amor? E é o boy que paga, tá? Gente, verdade, chocada. Beleza. Próximo, amizade com você não dá pra ter, por quê? Porque eu sou gostosa. Tá larica, amor, tá? Nem de perto. Nem te sigo nas redes sociais, Deus me livre. O golpe tá aí, cai quem? Quem quer, né? Cai quem quer, né, otária? Você tá ficando louca, né? Tem que fazer as coisas, faz as coisas do direito. Eu, hein? Nossa, tem que aprender demais comigo, viu, anjo? Com certeza, né? Vacilo. Quem derra de casal piranha é… Rainha, né? É, continua piranha, amor. Não tem isso, não. Piranha é piranha, já dá. Aquele toquinho pra você aí, né? Vamos lá, Marcelo, agora. Tipo assim, me fala do seu estilo. Tava percebendo que você é uma pessoa muito estilosa. É alternada na mão. Você gostou? Super alternada! Tipo assim, rapidinho, lookinho básico, né? O que sustenta a beleza é a cara, né, amor? Vamos lá. Como assim você decidiu adotar esse estilo, assim, tipo assim, de vagabunda? Aí, assim, é bem básico, bem prático mesmo. Tipo assim, um short, um chinelo, uma blusinha… O ruim do chinelo é que, tipo assim, às vezes pede textos de barro e tal… Para de rir, gente! Sério! Ah, maravilhoso! Mas como que… Tipo assim, com o cestinho o quê? A gestão é o quê? É botar o corpo pra jogo, entendeu? Bem interessante. Arrasta bastante, né? Às vezes a gente lança tatuagem, eu lanço fake. Porque eu não sou obrigado a ficar pichada na rua, não sou obrigado. Mulher de bandido, nunca precisou. Legal! E como assim, você seleciona, tipo assim… Como é que você seleciona o estilo de homem que você quer pegar? Ela fala, beleza ou tipo… Eu pego o cara que tem moto, menina, maria, gasolina ela, adorei! Não é qualquer moto, entendeu? Tem que ser 1.100 pra cima, 1.000 cilindrada. Não subindo 1.125 nem fudendo, meu amor. Meu cabelo tem que bater na placa, sim, porque eu sou mandraka. Mas é tranquilo. Mas aqui, Marcela… Agora falando sobre futuros. O que você tá pensando pra vida? Você vai continuar desempregada mesmo? Vai assumir o papel de piranha? Como é que vai ser? Então, tô pensando em ter cultura sim. Se você não sabe, eu faço administração, gente. Gente, eu escuto pessoal hoje. Tem que sair mexendo dinheiro do cara na boca. Tô pensando sim, já que tá. Não sei se vai chegar a possibilidade de eu queitar e, tipo, ter uma família e tudo mais. Porque eu não tenho paciência, né? Certíssima. Porque ser gostosa demanda tempo e eu não sou obrigada pra cuidar de moleque, né? Ai, Marcela, maravilhosa! Gente, eu adorei a nossa conversa, amiga. Amiga não, tá ficando amorosa. Tô preferindo ser piranha do que ser a fiel. Coloca aí a produção só. Eu amo qualquer coisa. Se você continuar essa vida, se tomar um pau na rua, quebrar a cara dela toda. Manda mensagem pra gente que a gente tem que fazer uma vaquinha, né? Não, gente. Vocês vão doar, né? Pra conservar a cara da menina. Olha isso! Ai, obrigada, gente! Eu adorei vir aqui, entendeu? Por mais que eu ando certo com ela, mas adorei, sério. Adorei, muito obrigada. Marica, mas né, amar o próximo. Nela é literalmente, amar o próximo. Então foi isso! Tchau, gente! Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no podcast. E é isso, gente. Beijo! Mas e aí, moleque? Como que você tá lá? Pois é, minha filha. Ela chegou perto de mim, começou a falar do macho dela e tal. E eu disse, ah, peguei mesmo. Falei assim, mentira, tô pegando. Pouco falando que o macho dela não traiu, aham, amiga, ó. Já passei o voo há muito tempo. Tô chocando, gente! Fica no bloco, ela nem desconfia, né? Porque se ela desconfiar... Tchau! Falsa.